Esta marcha é dedicada a uma homicotónica da graça, a letra é toda para ele e ele vai entender aquilo que eu estou a dizer. Vais linda ao praia, nos dias de carnaval, és linda ao praia, como tu não há igual, vais linda ao praia, na tua banda infernal. És linda ao praia, nos dias de carnaval, foi no casino que eu sempre fui feliz e no mar alto encontrei-me com quem quis. Na pederneira há sempre um baile à maneira, e lá no alto não esqueci nunca o planalto. Foi lá do alto que eu vi tanta beleza, és linda ao praia, minha praia portuguesa. És linda ao praia, foste sempre o nosso amor. És linda ao praia, foste sempre o nosso amor. Foi lá do alto que eu fui feliz e no mar. Foi lá do alto que eu fui feliz e no mar. Foi lá do alto que eu fui feliz e no mar. Foi lá do alto que eu fui feliz e no mar. Foi lá do alto que eu fui feliz e no mar. Foi lá do alto que eu fui feliz e no mar. Foi lá do alto que eu fui feliz e no mar. Foi lá do alto que eu fui feliz e no mar. Foi lá do alto que eu fui feliz e no mar. Foi lá do alto que eu fui feliz e no mar. Foi lá do alto que eu fui feliz e no mar. És linda, oh praia, vós de sempre o nosso amor Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré e recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar, arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdez e nascer, tens o blog do Carnaval